Música Deixa tu passar lá pelo Japinho, tu vai ver só, vou te pegar viu Deixa tu passar lá pelo Japinho de novo A Manu tá aqui cercando o Luiz, dizendo que o Luiz é do time Estamos lançando no Story Vamos lá, olha, rapidamente aqui Até o pessoal decidir o que eu vou chamar primeiro Não tô ouvindo ainda a Meire, Meire fala comigo Olha, vamos lançar no Story Vem cá Luiz, vem cá sua sem vergonha Vem pra cá, vem pra cá, tô te ouvindo alto e claro Vem cá, sem vergonha Arrumou a confusão comigo Desde aquele negócio do doutor doente de amor Que eu vim pra cá no plantão aqui com a garganta inflamada E ele me filmou, me botou no ar Com esse negócio desse doente de amor E aí depois veio explodir esse negócio aqui na minha cabeça Esse negócio também aqui Ele veio explodir esse negócio na minha cabeça E aí o que aconteceu? Todo mundo tomou partido nessa televisão Gesiel se bandeou pra Luiz Rodrigues Me conhece há mais de 20 anos Gesiel se bandeou pra Luiz Rodrigues Ricardinho se bandeou pra Luiz Rodrigues E Manu que tá aqui pedindo beijo pra Emily Vou mandar beijo pra Emily Que você não tem culpa da mãe que você tem, minha filha Verdade, beijo Emily Você não tem culpa da mãe que você tem E aí Manu também tá bandeada e acabou de relembrar No Instagram Coloque uma disputa pra gente Quem é que a gente, quem vai ganhar aqui Quem que vai dividir aqui esse negócio, essa TV Vou logo avisando Deixa eu ir, mulher Vai pra onde? Vai, 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 sai daqui Já tá indo tarde hein 11 horas e 4 minutos Você que tá ligado no programa da comunidade Vamos ao vivo logo com a Gabriela Moreno Ela tá onde? A Polícia Civil prendeu um jovem Procurado pela autoria de 3 homicídios Ocorridos só este mês Em bairros distintos da capital Ela tá ao vivo no primeiro distrito integrado de polícia A gente vai pra lá agora com ela Oi Gabriela Bom dia pra você Pois é Márcia, a gente tá aqui no primeiro DIP A polícia vai apresentar o Darlay Vasconcelos de 19 anos Ele é acusado de cometer 3 homicídios na capital Neste mês Ele foi localizado no bairro Raiz Zona Sul de Manaus E com ele foi apreendido uma espingarda calibre 12 E 4 munições Os detalhes de toda essa ação da polícia A gente vai dar daqui a pouco durante a coletiva Volto com você Daqui a pouco ela vai trazer essas informações Menino de alta preclusidade Um jovem ainda Já com 3 homicídios nas costas E a Gabriela Moreno vai trazer esse destaque pra gente Daqui a pouquinho São 11 horas e 3 minutos Lembrando que você pode ligar pra gente Pelos nossos telefones 3307-3951 3307-3952 Nossas redes sociais também estão conectadas com você Fica ligado nas nossas redes sociais E a gente vai trazer pra você Mais uma notícia de polícia Homem conhecido como Zedequias Foi executado na tarde de ontem Em uma área de mata Conhecida como bairro da invasão Foi aqui na capital? Não Foi região metropolitana Iranduba A vítima foi levada até o local E foi morta com vários tiros Quem conta essa história Mexa a piama A execução foi na tarde Desta terça-feira Em um bairro conhecido como invasão Lá no município do Iranduba Um homem identificado apenas como Zedequias Foi executado com vários tiros Em uma área de mata Segundo informações da polícia Ele teria sido levado até esse local Onde ele foi assassinado com vários tiros Ali nas proximidades do bairro invasão Ele era conhecido por cometer vários assaltos E por conta disso A polícia acredita Que esse crime pode ter sido um acerto de contas O corpo do Zedequias foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Onde deve passar por exames E a Delegacia de Homicídios e Sequestros Já está investigando esse caso 5 horas e 6 minutos Obrigada, Mexa a piama Que traz mais destaque também da região metropolitana A gente tem destaque ainda no interior Vamos trazer as notícias de Parintins Vamos trazer as notícias Para você que está aí do outro lado Acompanhando no interior do estado No Amazonas O estado do Amazonas O Agora está em todo lugar E o Agora também está com o Emerson Santos No Minuto Oferta Vai Emerson, é contigo Olá, gente Muito bom dia para você, telespectador Minuto Oferta no ar Diretamente da Mondelli Brasil Olha aí, todo mundo aqui Comprando, aproveitando Economizando O lugar certo É claro, Raiane Vamos falar para os nossos telespectadores Inclusive, esse número que está na tela É valendo essa bolsa Que linda, não é isso? Exatamente, Emerson Olha, para você ganhar essa bolsa Basta você mandar uma mensagem As cinco primeiras pessoas que mandar a mensagem Cadastrar e fizer a compra Automaticamente vai ganhar essa bolsa Exclusiva da Mondelli Brasil Maravilha 993403927 Está na tela o número Viu? Para você, é claro Entrar em contato E revender produtos de qualidade E mudar a sua vida Agora é o seguinte Esses jeans, hein, mana? Que sucesso Coleção Lúmina está um espetáculo A gente sabe, gente Que todo mundo Quer ter aquele jeans Que modela Que te deixa na moda E a Coleção Lúmina Veio aqui para Sabe aquele detalhe Que dá assim Na sua perna No seu quadril Tem calça Levanta a bumbum, Emerson Você não tem ideia, gente E tem saia também Para quem não gosta de calça A gente tem saia E temos todo detalhe De estraz Então vem para cá Porque aqui é sucesso garantido A Coleção Lúmina Está um espetáculo em venda E você só tem a ganhar Maravilha Para você, nosso telespectador Não perder essa oportunidade Olha que calça linda Olha os modelos E a numeração Vai de quanto a quanto? 36 ao 46, gente Mas a gente também tem Outras coleções Com outros tamanhos Então vale a pena Você vir aqui e conferir A gente trabalha No varejo atacado Temos ótimas condições De pagamento para você Boleto bancário Cartão de crédito Três vezes Sem juros E à vista, é claro Isso mesmo Mondelli Brasil Que você encontra No centro Centro Zona Leste Tem no Manoa No centro tem duas lojas Tem na Eduardo Ribeiro E na Rui Barbosa Isso mesmo Para você não perder Essa oportunidade Atacado e varejo Bora aumentar aí No final do mês A sua renda Ter dinheiro Realizar o seu sonho Com o Mondelli Brasil Realização de sonho É claro Daqui a pouco a gente volta Viu? E olha Daqui a pouco eu volto Para falar mais Dessa mega loja Mondelli Brasil Tigo Márcia Obrigada Emerson Nosso minuto oferta de hoje O Emerson fazendo sempre Uma dica legal Rairiane Muito obrigada também Olha só 11 horas e 9 minutos Vamos embora falar Sobre a situação econômica Do nosso estado Nesse primeiro semestre O governo do Amazonas Aumentou os gastos Em mais de 10% Entre os maiores gastos Está a folha de pessoal Especialistas apontam Que esse desequilíbrio Nas contas Pode resultar Em alguns cortes Em pastas importantes Como a educação E principalmente Aquela pasta Que não tem mais onde cortar Porque já está no osso Já passou da carne Já passou do músculo Já passou da gordura Já passou do músculo E já está no osso Que é a saúde A gente vai acompanhar Na reportagem De Alex Costa Na fila Desde as 8 horas Da manhã A dona de casa Estava a mais de 6 horas Esperando ser atendida Pelo ginecologista Neste hospital Da zona centro-sul De Manaus No meu caso É problema Que não pode ficar muito Sentado demorado Aí fica difícil E a senhora está sentada Em uma péssima posição Estou sentada assim Porque lá dentro Estava lá Agonia Ficar lá Tem que sair para fora Um pouquinho E essa história Se repete Nas demais unidades Hospitalares do estado Além da demora Pelo atendimento A população ainda Reclama da falta De leitos Escassez de materiais Para cirurgias E até de medicamentos Sem receber o repasse Do governo Há quatro meses Os anestesiologistas Contratados Mediante terceirização Ameaçam parar As atividades Na verdade A gente já deveria Ter parado Porque está Uma situação Que está ficando Insustentável Para a gente continuar Mantendo a empresa E nossos sócios Todos que tem família Tem suas obrigações Enfermeiros e médicos Também reclamam De atrasos Nos repasses Oposição ao governo No legislativo O deputado Wilker Barreto Aponta a má gestão Do executivo Como causa Para a perda Da capacidade De investimento Quem aumentou O déficit da folha Foi o governo Mas na medida Que ele concede Os aumentos Ele precisa ter Antes de conceder Os aumentos Saber de onde Vai sair o dinheiro Ninguém dá aumento Para depois correr Atrás de onde Vai sair o dinheiro A despesa Do governo Do Amazonas Cresceu 11% Nos dois primeiros Meses de 2019 Segundo o relatório Apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos Da Assembleia Legislativa Enquanto isso A receita do Estado Cresceu apenas 4% Analistas apontam Que esse desequilíbrio Nas contas Pode causar cortes Na educação E principalmente Na saúde Paralelo a isso O desemprego Do Amazonas Aumentou Em 2019 A taxa de desocupação Atingiu 15,9% Com o produto interno Bruto do país Crescendo apenas 0,5% ao ano Os bens de consumo Deixaram de ser Prioridade para o brasileiro O que fez cair O ritmo de produção Na zona franca de Manaus O Brasil vive Um compasso de espera Tanto por causa Da reforma Da previdência Como por causa Da reforma Tributária Essas duas reformas São da maior importância Para o nosso país Podem melhorar Bastante a economia Para driblar Essa crise O Estado tem procurado Facilitar a chegada De empresas Ao polo industrial Principalmente Do setor energético São 11 horas e 12 minutos Com relação a essa Polêmica Que envolve a Folha de pagamento Do Estado do Amazonas Na terça-feira O governador Wilson Lima Assinou a lei Que concede Reajuste salarial Aos policiais Militares E bombeiros Do Estado É uma das informações Que a gente vai trazer Para você Agora também Aqui com relação A essa situação Do funcionário público Estadual Do funcionário público Do Estado do Amazonas E a gente vê Que infelizmente O Estado do Amazonas Ele vem passando Por todo um problema Que teve origem Em uma crise mundial E o Estado ainda Está tentando colher Aí os frutos De uma recuperação Que o Brasil Vem passando E o Estado Está sentindo Devagarzinho Só que o Brasil Não vai se movimentar Enquanto a reforma Da Previdência E a reforma Tributária Não der também Os seus passos A reforma da Previdência Já está em avançado Estado de aprovação Nem é de decomposição Viu minha gente É de aprovação E a gente sabe Que é questão de tempo Para que o Brasil Comece a galgar Ali seus passos Depois da aprovação Da reforma Da Previdência Mas o fato é que Em qualquer estrutura Em qualquer estrutura Seja estrutura Privada ou pública A folha de pagamento É onde mais pesa No bolso São 11h14 Por falar na folha de pagamento A gente vai trazer agora Essas informações Com o Luiz Rodrigues Que traz pra gente A assinatura Desse reajuste salarial Aos policiais militares E bombeiros Do Estado do Amazonas Fala Luiz É isso mesmo O governador Wilson Lima Sancionou a lei De 4.865 Que garante O pagamento Da segunda parcela Do escalonamento Mais a data base De 2019 Aos policiais militares E bombeiros Do Amazonas Proporcionando a reposição De mais de 15% Nos salários Das categorias Já a partir do próximo Mês de agosto Da mesma forma Também está assegurado Na lei O pagamento Do retroativo Data base Deste ano Referente aos meses De abril Maio Junho E julho Referente a estes meses Serão divididos E pagos em parcelas Iguais Nos vencimentos De agosto Até dezembro Eu volto com você O estúdio 11 horas e 14 minutos Como é que vai dizer Vai colocar toda a carga De uma crise econômica Nas costas De funcionários Como policial Policial e bombeiro Não tem como Tem que lidar Com toda essa situação E ninguém tem que pagar O pato por isso Não é o policial E o bombeiro Que já vive ali Uma vida dificultosa Trabalhando Com poucas condições Para poder ainda Segurar nas costas A carga De não ter reajuste salarial São 11 horas e 15 minutos Emerson Santos Está pronto 11 e 15 Emerson Santos Está pronto Então traz o Emerson Um minuto Oferta para mim Comigo diretamente Do Mano Ao vivo Estamos ao vivo Na Mondelli Brasil Moda íntima Fitness Jeans Modeladores Uma loja completa Para você Meu amigo E minha amiga Não perder essa oportunidade Para você revender Produtos de qualidade Para você ganhar Muito Eu falei Muito dinheiro Sabe aquela oportunidade Que você estava esperando Para a sua vida Pois é Hoje é quarta Hoje é dia De oportunidades Para você E para toda a sua família Para sua amiga Que está precisando de dinheiro Indica para ela Mondelli Brasil Ariane É o seguinte Comprei 1.500 reais Na loja Eu ganho na hora Um brinde Não é isso? Acima de 1.500 reais Na hora Você leva essa sandália Personalizada Da Mondelli Brasil Gente Não é brincadeira Pise firme E vem Que a Mondelli Brasil Vai guiar seus passos Para o caminho financeiro Caminho do sucesso Maravilha Aí você diz assim Eu preciso dessa maleta Para eu revender Os produtos de qualidade Como é que faz? Muito simples Basta você mandar uma mensagem Agora no nosso call center 99340 3927 99340 3927 Manda mensagem aqui Para a gente No nosso WhatsApp As cinco primeiras pessoas Que mandaram a mensagem Cadastrar e fizer a compra Na hora Emerson Na hora Leva essa mala Essa mala Olha que linda E tem outras cores Também Não é isso? Sim São várias cores Para você aí Chegar com seu cartão De visita Já pensou Você revender Mondelli Brasil Ainda chegar Com uma mala dessa? Não é? Sucesso gente Sucesso Agora sucesso mesmo Gente São esses jeans Que está fazendo sucesso Está pirando A cabeça da mulherada Muita pedraria Muita pedraria Muito luxo E o detalhe Mais especial É que essas calças Além de ser coleção nova Ser coleção de sucesso Ela ainda levanta a bumbum Sem falar da costura Que dá um acabamento final Deixa o teu corpo modelado Bermudas Saias Olha Calças Um modelo mais lindo Do que o outro Combina com você Qualidade Pensou em qualidade Eu tenho certeza absoluta Que você está Completamente apaixonada Pelas calças aqui Da Mondelli Brasil Sabe o endereço? Eu estou aqui no Manoa Mas tem duas lojas No centro também Uma na Zona Leste E aqui no Manoa Para te guardar Para é claro Você comprar E economizar E ganhar muito dinheiro Revenendo produtos De qualidade Um abraço para você Um abraço para você também Para o pessoal E vem que a gente Está te esperando Isso mesmo Vem para cá Você também Agora volto contigo Márcia 17, 11, 18 Agora virou o relógio Obrigada Emerson Santos Que sempre traz destaques Aqui para a gente No nosso Minuto Oferta Trazendo muita opção Para você Que quer economizar Porque economia É aqui no programa Da comunidade Daqui a pouco tem Sabe o que? Daqui a pouco tem Agora premiada E receita nova Aqui com a Ed A Ed já está toda bonita Se ajeitando lá dentro A Ed Daqui a pouco Porque agora Pergunta que não quer Calar para Ricardinho Ricardinho tem sirene Cadê Gisele? Aqui, aqui Gisele Aqui Gisele Aqui Gisele Tem sirene nesse programa Tem sirene nessa mesa Tem polícia Aqui tem Um adolescente foi assassinado A tiros Na invasão do Coliseu Na zona leste de Manaus Quem conta os detalhes Para a gente É a meixa piama Márcia Márcia, nós estamos aqui Na invasão do Coliseu Acompanhando a morte De um adolescente De 16 anos Que foi assassinado Na manhã desta quarta-feira Aqui dentro dessa comunidade Segundo informações Da polícia Que está aqui no local A trigésima Cicom Esse adolescente De apenas 16 anos Foi chamado Por algumas pessoas Desconhecidas Na residência dele Essas pessoas Teriam trazido Essa vítima Até aqui o local E chegando aqui Eles dispararam Vários tiros Nesse adolescente Que foi identificado Como Arlisson De 16 anos A perícia técnica Márcia Já está aqui no local Realizando todos os trabalhos Para identificar Quantos tiros Essa vítima levou Se há cápsulas Aqui no local Deflagradas O Instituto Médico Legal Também acabou de chegar Está aguardando Apenas o término Do trabalho Da perícia técnico Científica Para encaminhar Esse corpo Para o Instituto Médico Legal Segundo a polícia Esse adolescente É aqui Da invasão E esse crime Pode estar relacionado Com o acerto De contas Pelo tráfico De drogas Mas isso aí É apenas Alguns moradores Que falaram Comentaram Aqui com a nossa Equipe de reportagem E com os policiais Que estão aqui Da 30ª CICOM Fazendo toda Essa apuração Aí desse crime Nós conversamos Com o tenente Eduardo Da 30ª CICOM Que foi a primeira Equipe a chegar Aqui no local Do crime E vai dar mais detalhes Sobre o caso O local aqui Impera a lei do silêncio Mas já algumas informações Levantadas Que o mesmo Tinha envolvimento Com o tráfico Agora o Instituto Médico Legal Está chegando aqui Nesse momento Para fazer A remoção Desse corpo Desse adolescente Que foi identificado Que perdeu a vida Tão jovem Tão jovem Modesto Modesto O Vanderlei Modesto O Vanderlei Modesto Está acompanhando Um homicídio Que aconteceu agora Pela manhã Lá no Shangri-La E ele vai entrar Com a gente Por telefone Para contar Como é que foi Essa história Oi, Vanderlei Muito bom dia Marcelas Manusa Da televisão Amazonense Muito bom dia Para você Homem do sapato azul Passa a campanha Da morte Tocou mais uma vez Em Manaus Dessa vez Na rua Alexandre Magno No bairro Shangri-La Dois homens Fortemente armados Chegaram hoje Pela manhã No café Que delícia E estavam brocados Um com pistola Um outro com 38 Um dizia Eu quero capioca Eu quero café Eu quero pão com ovo Eu quero queijo O outro Perdeu, perdeu, perdeu De repente Um cliente Que estava sentado A perder Achou E meteu a bala Dos dois vagabundos Um fugiu O outro Tomou sem vida Para ter um encontro Com Deus Ou com o diabo Não sei onde ele vai Eduardo da Silva Cruz 24 minutos Márcio Rapaz novo Mas já estava Com a pulseira Da justiça no pé E dessa vez Partiu para a eternidade E a polícia Está investigando agora Quem matou O Eduardo da Silva Cruz E o outro Que estava foragido Foi para onde? É o que eu tenho Para o momento Se você não quer Que o senhor não apareça Não deixe que o crime aconteça Eu sou Wanderlei Modesto O homem do sapato azul Direto para o programa Agora Vai daí Márcia 11 horas e 23 minutos Inicial Alguém que vai defender A vida da família Vai defender a própria vida E quem vai morrer Vai ser o assaltante Infelizmente O que me compadece Nessa história toda É que a família chora Porque eu tenho certeza Que um homem desses Para poder chegar A esse ponto De ser assaltante A mãe ficou lá Meu filho não faça isso Não ande com essas companhias Vai estudar Não entre pelo mundo do crime É uma pena Que uma vida tenha se perdido Na base do tiro Porque o homem escolheu Errado Porque tem solução A vida tem Tem muitas soluções Tem jeito de você ganhar dinheiro Tem jeito de você ganhar dinheiro Justamente É menor O volume do dinheiro é menor Mas você tem que aprender A viver honestamente Com o pouco que se tem Pior é você Correr o risco De ganhar o dinheiro dos outros Pegar o dinheiro dos outros Roubar os outros E aí perder a vida E olha só gente Vamos lá para a comunidade Atendendo a pedidos A gente pediu Que a Patrícia de Paula Fosse conferir Denúncias lá Dos moradores Do núcleo 22 É uma ponte Que está tirando o sossego Agora deixa eu te dizer O morador Ele mandou um vídeo Para a gente Você que tem do outro lado Pode mandar Você que pode estar aí do outro lado Vai mandar para a gente O seu vídeo Você vai fazer o seguinte Presta atenção Presta atenção Presta atenção Você vai pegar seu celular Vem cá Vou pegar meu celular aqui Vou pegar meu celular Antes de chamar aqui o vídeo Você vai fazer o seu vídeo Na reclamação que você tem Aí na sua casa Aí na sua casa Está com buraco O bueiro está entupindo A ponte está caindo A família tem que passar pela ponte Não consegue Você está com medo Dos filhos se acidentarem lá Agora Pessoal do agora Agora eu quero que venham fazer um vídeo aqui para mim Venham aqui fazer um vídeo Porque eu quero que vocês façam aqui essa reclamação Porque a gente já pediu socorro do poder público E o poder público não quer vir fazer nada Você é a voz da comunidade aqui no Agora Então pode fazer o seu vídeo E mandar pelo nosso WhatsApp Vamos conferir mais essa denúncia da comunidade Que a Patrícia de Paula foi lá E é uma denúncia de uma ponte Infelizmente Mais uma ponte que está caindo na cidade E ninguém conserta Põe no ar para mim Atendendo ao pedido do Mariomar Vimos mostrar a ponte de madeira Por onde a comunidade se desloca Entre os núcleos 22 e 24 da Cidade Nova Eu fiz o trajeto para entender a situação mais de perto Aqui você tem que passar uma ou duas pessoas no máximo Então tem que ver a tábua Onde tem mais segurança para passar Que é a forma que algumas crianças Estão fazendo para conseguir para a escola do outro lado Essa ponte aqui está há seis meses Nesse, desse jeito que vocês estão vendo agora Aqui a madeira está podre Se apodreceu aqui nos lados E aqui embaixo Deixa eu só me guiar aqui direitinho Aqui embaixo tem um igarapé Onde os moradores falam que passa muito jacaré Parece até brincadeira Mas não é brincadeira não Parece que a gente está aqui realmente dentro de uma floresta Com uma ponte, com animais, com reserva natural E na verdade tem que ter todo um cuidado Para passar aqui nesse lugar Madeiras podres, quebradas, em cima e nas laterais também Olha só como é que, o perigo que é uma ponte como essa Deixa eu me segurar porque eu não vou arriscar aqui Ficam assim, olha As madeiras que foram retiradas, quebradas e jogadas aí Também no igarapé e deixa tudo dessa forma Quem vai para o núcleo 22, a situação requer mais cuidado ainda dos moradores Principalmente com as crianças Aqui está cheio de pedras, de muitas madeiras também com prego E é isso, as crianças além de passarem brincando por aqui São crianças que também vêm da escola E quando vêm da escola, o menino corre E aqui pode com certeza acontecer algum acidente Eu tenho que levantar com calma mesmo E aí vou mostrando para vocês como é que é Aqui a tarefa diária de se passar Numa ponte como essa aqui Do núcleo 24 para o núcleo 22 É essa passagem aqui que os moradores têm que fazer todos os dias Principalmente com crianças que vêm da escola Olha essa moradora andando na ponte Morrendo de medo Muitas vezes eu passo por aqui, né Vim para minha casa E é essa situação deplorável dessa ponte Infelizmente a gente corre risco aqui de cair Tem alguns bichos aqui também Cobra, jacaré, enfim Em dias de chuva ainda é bem pior, né E eu atravesso todo dia essa ponte Para levar meu filho para a escola de manhã E à tarde a minha outra filha também Que eu coloco ela no ônibus E assim, a gente vai se segurando E prestando atenção para não cair, né Porque a qualquer momento uma tábua dessa pode cair Nossos filhos podem cair É com a comunidade toda aqui atrás Aqui ó, na Cidade Nova No núcleo 22 ao núcleo 24 Que a gente vai pedindo aí para todos vocês Da Secretaria de Infraestrutura Fazer alguma coisa por essa área Para que crianças como a Mariana Possa passar com a mãe dela e com a irmã Em segurança Então pedi assim, se não vai ser em nome dos adultos Pelo menos com respeito às crianças Que moram aqui nesse local Não, 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 Mariana, não chora da mão Não, não, Mariana, não chora 11 horas e 28 minutos A gente mandou nota para a Semif A Semif respondeu o seguinte Está com equipes atuando na recuperação de pontes Na Alameda A Que faz a ligação do bairro Santo Itelvina Com a comunidade Nobre Em relação à ponte citada na matéria A Semif ressalta que as equipes Estiveram no local Fizeram um levantamento dos serviços necessários E a ponte já está dentro da programação para atendimento E a programação, só Deus sabe quando é, né? 11 horas e 29 minutos Você que tem do outro lado Mais um tiroteio Tirou o sossego Dos moradores Vai, vai, vai Olha esse vídeo Traficantes, bandidos Sabe, Deus, que estirpe de gente que é essa Que você está vendo no vídeo aí Tirando o sossego das pessoas Tirando a tranquilidade Olha aí, tocando o terror Olha aí, olha lá Olha isso Vai, vai, dá refuto Dá refuto É o quinto tiroteio em cinco dias É o quinto tiroteio em cinco dias Que acontece aqui na capital amazonense É o quinto Os policiais ainda chegaram aí atrás desses bandidos aí Para tentar localizar onde é que eles estavam Tentar prender qualquer um deles Mas eles se embrenharam pela mata E não foram presos Mais um tiroteio O tráfico de drogas está tocando o terror da cidade O tráfico de drogas está tirando a tranquilidade das famílias amazonenses Já teve tiroteio no Parque Mauá Já teve tiroteio na Cachoeirinha Já teve tiroteio em tudo quanto é canto E agora, por fim, tiroteio Qual foi esse barro aqui, Meire? No Nova Cidade Conjunto Cidadão 6 E na madrugada de hoje Olha aí, ó Bate no peito, olha aí, ó Olha aí, olha lá, olha lá Esses vídeos foram feitos por eles mesmos Pelos próprios criminosos Para poder dar divulgação aí na internet E dizer que quem está mandando lá no Nova Cidade São eles, né? A gente está mostrando para você aí Porque a polícia já está com esses vídeos E é questão de tempo para que eles sejam presos Olha só, os vizinhos não conseguiram dormir Preocupados, uma bala perdida entraram por casa dentro E atingir um cidadão de bem, uma pessoa de bem Olha só o que é isso Passando pela rua, tocando o terror É destaque que a gente vai trazer daqui a pouco Inclusive, fazendo aqui um levantamento Dos últimos tiroteios que aconteceram na cidade Prestem atenção São 11 horas e 12 minutos Eu quero saber por que que até agora A Secretaria de Segurança não deflagrou uma operação Para poder botar esse pessoal na linha Nós temos cinco tiroteios em cinco Seis tiroteios A produção está me trazendo aqui agora a informação Seis tiroteios em cinco dias Desde a sexta-feira, não é, Manu? Cinco na zona sul e agora esse tiroteio na zona norte E não teve nenhuma operação ainda da Secretaria de Segurança Ó, a Mery está me dizendo aqui que se contar Tem tiroteio desde quarta-feira E já são dez tiroteios desde a quarta Segundo levantamento que eu agora estou fazendo ali Confirma essas informações, por favor, Manu Junto com o pessoal do Agora Porque tem tiroteio desde a quarta-feira E já está dando uma soma aqui de dez Cadê a Secretaria de Segurança? Não vai ter nenhuma operação? Não vai ter nada? Vai deixar... Todo dia vai ter um tiroteio nessa cidade? Eu não estou entendendo o que está acontecendo na Secretaria de Segurança Já são dez tiroteios segundo o levantamento Que o pessoal do Agora está fazendo aqui Em uma semana Uma semana São sete dias Tem sete dias certinho Porque agora tem cinco dias Porque se a gente contar Quarta, quinta, contando com o outro Toda uma semana, desde quarta-feira passada Dez E aí? Vai ficar por isso? Vambora tentar isoladamente prender essa pessoa Não vai conseguir prender Vão se embrenhar pela mata Se esconder em beco Se esconder em buraco Eles são tatu Daqui Daqui Olha aqui Aqui a relação Quarta-feira tiroteio no Parque Mauá Quinta-feira tiroteio no Petrópolis No Morro da Liberdade Na quinta-feira dois tiroteios só na Zona Sul Sexta-feira tiroteio na Betânia Sábado tiroteio no Crespo Tiroteio no Morro da Liberdade Domingo tiroteio no Morro da Liberdade de novo Tiroteio no Crespo Tiroteio no Prozamin da Betânia Segunda-feira tiroteio no Santa Luzia E esse tiroteio de ontem Na Cidade Nova E a Secretaria de Segurança Não tem esses dados? Que eu agora Acabou de pegar aqui Faltou o tiroteio de hoje aqui, viu? Cadê o tiroteio de hoje aqui? Quem coloca todo o tiroteio Põe aqui o tiroteio de hoje Daqui a pouco a gente vai trazer A reportagem completa desse caso Pra você que tem do outro lado E a pergunta que não quer calar Vai ter operação Secretaria de Segurança? A gente vai esperar mais um tiroteio hoje? Vai deixar que eles se matem? Ou só vai ter operação? Só falta o de hoje Coloca o de hoje aí Que eu quero fazer aqui A contabilidade aqui direito Vamos agora fazer a conta aqui direito Vamos fazer essa conta direito aqui Vai ter operação? Não vai? Vai ter tiroteio hoje de novo? Vai esperar morrer um cidadão No meio desse povo todo aí? Mais cidadão? Hã? Tem mora... Tem... Então, estamos fazendo um mapeamento na cidade Vamos fazer o seguinte A gente vai passar essas informações Depois pra Secretaria de Segurança, tá bom? Olha aqui Moradora do mutirão Acabou de ligar o morador do mutirão Dizendo que também teve tiroteio no mutirão E não foi noticiado pela imprensa No mutirão Ontem Ontem Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso São 11h34 Vamos pro primeiro DIB Porque o delegado tá falando sobre a prisão Do adolescente Do jovem Que tem três homicídios na costa Corta pra lá As investigações com as informações que tinha Então as nossas equipes Tanto de delegados seccionais Quanto de delegados titulares Eles... Oi Márcia Bom dia pra vocês Estamos de volta ao vivo A gente vai falar agora O delegado Jorge Gomes Do DPL Ele tá falando com a gente E dando detalhes sobre a prisão Do Darley Salles De Vasconcelos De 19 anos Armas foram apreendidas E no momento que ele foi apresentado Ele teria passado o nome falso Sim, é No momento da prisão Ele deu o nome falso Foi flagranteado Mas posteriormente Em razão das informações Todas que estão sendo compartilhadas Conseguiu se descobrir Que ele era uma outra pessoa Depois foi realmente feita A devida correção processual E também se descobriu Que ele tinha outro mandado de prisão E várias investigações em andamento Na delegacia de homicídios A gente vai ouvir agora O outro delegado Que você que tá acompanhando Então a nossa coletiva de imprensa A gente vai A gente tá falando aí Do caso do Darley Salles De Vasconcelos De 19 anos Conhecido como argentino Ele foi localizado No bairro Raiz Envolvido aí Em vários homicídios Nesse fim de semana em Manaus A polícia militar Atuando de forma integrada A polícia civil A equipe de inteligência Em campo também Fez a intervenção devida E fez a captura Desses meliantes Que estão atuando Na nossa área Eram 12 o grupo A força tática Conseguiu capturar 4 7 naquele dia Todos os tipos Foram 7 Foram apresentados E posteriormente Foi entregar A polícia civil Para os devidos Providências legais Como a polícia tática Conseguiu chegar até eles? Aí a nossa estratégia A equipe de inteligência Tá em campo Tá junto com a comunidade Houve resistência Não houve resistência Até então Naquele momento Não houve resistência Sim, naquele O primeiro impacto Eles tentaram resistir Inclusive houve uma troca de tiro E fuga de outros elementos Depois se renderam E em seguida Foram apresentados Minutas anônimas Também ajudaram? Não Essa daí A equipe Depois do fato Que aconteceu No próximo amigo Casual A equipe A equipe seguiu Acompanhou E chegou no ponto Onde eles estavam Ok, doutor A gente vai A gente vai A gente continua Acompanhando Então essa Coletiva de imprensa A gente vai falar Com o delegado Aqui da especializada Seccional Sul Esse jovem aí de 19 anos Envolvido praticamente Com muitos homicídios E tentativas de homicídio Perfeito Esse que se intitula Argentina Juntamente com os outros Integrantes desse Suposto bonde Foram presos E com a prisão deles Nós chegamos A diversos outros crimes Se solucionados Chegamos Praticamente Na autoria Desses cinco homicídios Que ocorreram No final de semana Na Zona Sul Como revide Aquela situação Que ocorreu No Parque Mauá Desde quinta-feira As equipes De investigação Juntamente Com o CPA Sul Ficaram alertas Porque chegou Essa informação De que haveria Esse revide Aqui na Zona Sul Prontamente Nós entramos em contato Com o Coronel Benevides E com o setor De inteligência E conseguimos impedir Mais mortes Aqui na área sul Prontamente Começamos as investigações E graças a Deus O sistema de segurança Chegou Nesses autores Na segunda-feira E ele deu Um nome falso Esse argentino Deu um nome falso E conseguimos Com a ajuda Da delegacia De homicídios Do segundo DIP Do sétimo DIP Do primeiro DIP Chegar na autoria Desses crimes Na zona sul De Manaus Então foi uma resposta Célere Do sistema de segurança Justamente mostrando Que nós estamos atentos A movimentação Dessas organizações criminosas Delegado Já informações Sobre as motivações Dessas mortes Retaliação Retaliação Entre essas facções Criminosas A situação Do Parque Mauá A situação Da zona sul Foi uma retaliação Ao que ocorreu Lá semana passada Vocês conseguiram Obter informações Também sobre a questão Da morte lá Do proprietário De uma lanchonete Na rua da Paz No bairro Cresco O Adaís Do Santos Ele também teria envolvimento Com o crime organizado Teve uma situação Que conforme relato Do argentino Alguns Alguns inocentes Morreram Essas informações Que nós estamos trabalhando Juntamente com a delegacia De homicídios E as delegacias Das áreas Da zona sul Foi apreendido O carro Esse ônibus branco Que foi visto Em muitas das ocorrentes Algumas cápsulas Que podem ter sido Utilizadas Nesses crimes Foram identificadas Foram apreendidas Quatro armas Nós temos informações Que o calibre 12 Teria sido utilizado Em algum desses homicídios E maiores informações Sobre esses homicídios O delegado Da homicídio Da zona sul Poderá falar É uma guerra de facções Sim, nós temos Essa guerra Entre essas duas facções Pois a gente continua Acompanhando aqui Das leis Salles de Vasconcelos De 19 anos É acusado De cometer Pelo menos Cinco homicídios E duas tentativas Somente nesse fim de semana Envolvidos aí Numa organização criminosa A gente vai falar agora Com o adjunto Da DHS Como autor De outros homicídios Na zona sul da cidade Além do envolvimento dele Com o tráfico de drogas Ele já vinha sendo investigado E inclusive No momento da prisão dele Nós já tínhamos Um mandado de prisão temporária Em nome dele Por um crime cometido No bairro do Aleixo No final do mês de maio Delegado de 19 anos Mais de cinco homicídios Atribuídos a ele Qual é o perfil Desses homicídios? O argentino Ele já era investigado Pela prática De pelo menos Outros dois homicídios Antes dessa Onda de crimes Na zona sul da cidade O envolvimento dele Nesses homicídios Ocorridos na última semana Também está sendo investigado Um jovem muito novo Que provavelmente Foi detectado Por fatias criminosas Envolvido também Com o tráfico Sim Ele iniciou No mundo do crime Com a atividade criminosa No tráfico de drogas E posteriormente Ele passou a atuar Em crimes de homicídio Principalmente Como pistoleiro Inclusive no crime Que nós temos O mandado de prisão Temporária dele Foi apurado Que ele recebeu Dois mil reais Para cometer o crime Como é que vai proceder Agora as investigações Daqui em diante O Darlene foi preso Vai ser apresentado A polícia Apreendeu Uma arma de fogo E também munições Ele foi preso Em flagrante Pelo crime de porte Ilegal de arma de fogo E associação criminosa Vai ser apresentado Na audiência de custódia Ainda hoje Além disso Ele já tem O mandado de prisão Para o homicídio E está sendo investigado Pela prática De outros crimes A polícia civil Está nas ruas Os investigadores Estão trabalhando Para que Esses casos Sejam finalizados O quanto antes Além dos homicídios Ele também está sendo investigado Pois é Márcio A gente vai falar agora Aqui com o Benevides Ele é capitão aqui do CPA Benevides A gente ficou sabendo Sobre uns vídeos Que circularam aí Eles Enfim Botando nomes Em relação a facções criminosas Vocês estão A parte disso E isso tem envolvimento Com a prisão Desse rapaz Ele é uma fonte Também Que nós acompanhamos A polícia militar Não descarta nada A polícia civil Também descarta nada E a gente E a gente Está se aproximando Ainda mais Trabalhando Para evitar Um mal maior Para a comunidade Esses cidadãos aí Eles utilizam isso aí Justamente para Um artifício deles Para amedrontar No entanto A polícia militar Vai estar sempre em campo Acompanhando E a comunidade Pode participar também Fazendo qualquer denúncia Pode ligar para o meu telefone 98842-1956 Mandando também Vim o WhatsApp Sigilo total No entanto A equipe de inteligência Está acompanhando Independente de qualquer coisa Nós estamos acompanhando Intensificando o policiamento Ainda mais Mandante Como é que a polícia Então tem atuado Para inibir A ação desses criminosos De organizações criminosas Que estão Enfim Aterrorizando A população Amazonas Nós utilizamos aí Ações E operações Pontuais Através do Planejamento A gente verificamos O que está acontecendo Estão acontecendo Esses fatos E aí de forma inopinada A gente cai em campo Faz aí a abordagem Revistas Circulação Adentramento Em pontes Becos Vielas E principalmente Na área dessa área Que envolve os prosamins Agora sobre a prisão Do Darley Salles Você que participou aí Ativamente A prisão dele foi na tarde Dessa segunda-feira Como é que foi toda essa ação Para a polícia chegar A esse óleo Como já foi dito anteriormente Nós Depois do fato Que aconteceu lá Na outra zona Na zona leste A gente já ficou atento Todo mundo ficou atento Compartilhando informações De forma integrada Para evitar aí Qualquer incidente Da nossa área Mas eles vêm Vêm alugos carros De aplicativos Carros aí E começam a circular Então houve uma frustração Deixar bem claro Um veículo Fiat de cor vermelha Naquela quinta-feira Naquela quinta-feira A polícia militar Frustrou uma ação Dele Inclusive houve troca de tiro Abandonaram o veículo Furaram os quatro pneus A polícia militar Fez a apreensão Do veículo Foi apresentado Aqui no dia O proprietário Foi chamado E aí foi O veículo Havia sido alugado Por parte deles Para fim de justiça Utilizado em forma De aplicativo Outras pessoas foram presas Também né O que aconteceu com isso? Positivo Foram presas Estão sendo detidas Estão sendo presas E o que acontece agora Então com o Darley? Positivo É o cidadão O principal aí Que Meliante aí Que atua na nossa área Fica omiseado Utilizando outros nomes Muito obrigada Pelas suas informações Pois é Márcia Esse daí É o Darley Vasconcelos De 19 anos Conhecido como Argentino Acusado então De pelo menos Cinco homicídios E duas tentativas De homicídio Nesse fim de semana Aqui na capital A polícia vai trazer agora Mais dois suspeitos Que vão ser apresentados Eles foram presos Juntamente com esse rapaz Na tarde desta segunda-feira Lá no bairro Da Raiz Eles são suspeitos De integrarem Uma facção criminosa Que atua no estado Eles É O Darley Ele já tinha até Um mandado de prisão Em aberto Por um outro homicídio Ocorrido Em maio deste ano A gente vai ouvir ele E da Laiz Porque eles tinham matado Pessoal inocente Que não tinha nada a ver Lá Tem ele Os caras do CV Que mataram o Giovanni Lá Em 40 E esses dois Tem que ver com ti Esses dois É Minha parceira Mas não matou Mais alguém Além desses três Não matamos ninguém Não Quem matou Foi os caras do CV Lá Mataram Inocentemente Lá O Giovanni O que estão dizendo Para você Darley Teria envolvimento Nessas mortes Tenho não Tenho não Quem tem A gente vê que estão Matando gente inocente Com força lá fora Lá Não está no tráfico de droga Não Zé Massa A gente vê aí Que ele nega Então a autoria Desses crimes Mas a polícia Informou Que ele confessou Realmente A prática Desses cinco homicídios O envolvimento Desses cinco homicídios E duas tentativas Ele na delegacia Quando foi trazido Ele deu o nome Do irmão dele Isso porque Como eu falei anteriormente Ele já tinha Um mandado de prisão Em aberto Por um outro homicídio Ocorrido em maio Márcia Volto com você ao estúdio Obrigada Gabriela Moreno Um homem desse De 19 anos Jovem Jovem E que a gente Enfrenta essa situação E acompanha Mais um caso Desse preso Vamos chamar o intervalo Daqui a pouco A gente volta Milantra A gente volta A gente volta Toca